Entenderam pedidos? Comecei a gravar aqui no museu. Algo é diferente. Cheira a bola. Cara, Flamengo e Perón. O Perón tinha organizado defensivamente. Que abdicou de atacar, que me irrita muito. Mas o Flamengo teve muito volume, né? Mas eu acho o Flamengo muito lento jogando assim, muito lento. Se pegar o jogo, botar fogo ontem, pegar o Flamengo hoje, dá nervoso assim. O Flamengo não consegue achar espaço pra jogar. Me dá impressão muito mais abafa. Provavelmente dito espaço, sim. O Flamengo não pega uma bola limpa, assim. Parece que tá sempre encolado. A troca de passe é lenta. Muito o que tá acontecendo com a seleção brasileira também. Cara, o Flamengo joga muito menos que pode, na minha opinião, assim. Mas eu acho injusto essa culpa cair sobre o Tite somente. Eu acho que é o clube todo, assim, sabe? Todo. Todo. Jogadores. E tem gato aqui no telhado. Jogadores. Tite também, obviamente. Diretoria. Torcida, porque existe que o Flamengo joga gol 19 e tudo é muito problema. O Flamengo se auto-flagela, se auto-cria problema. Aí o que é pequeno vira grande, aí interfere em coisas que não é pra interferir. Sabe o que eu quero dizer? Tipo assim, uma coisinha vira uma coisa muito grande. O assunto do Gabigol é um assunto que ele tinha que estar com rodagem de jogo, na minha opinião. O Flamengo, sem solução, arrasca. Pra mim, seria o melhor jogador do Brasil. Jogando, né? Eu tiro sempre os arreiros nessa história. Mas há muito tempo não consegue render o que rendia. Não consegue. O Flamengo perde o homem de área. Não escala o Gabigol. Bota o Bruno Henrique, que não é um cara... Não é um centroavante nato. Talvez fizesse um bom nove. Num jogo de transição. O Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo e o Botafogo. Um jogo de troca de posse o tempo todo, assim. Hoje, pra encher a área, eu começaria com o Gabigol também. O Flamengo tinha posse, mas não tinha espaço. Não criava espaço. Não espalhava o pênalti. Que, por sinal, marcou muito, assim. A Biccou de jogar. É melhor. É melhor. É melhor. Tem muito pé. É muito melhor do que o Pé-Arol, mas... Vive um momento todo ruim, assim, sabe? Todo ruim. De forma geral. Ainda acho que é o favorito para jogar a Copa do Brasil. Mas saiu que é um Pé-Arol infinitamente mais fraco do Flamengo. E saiu jogando mal, assim. Hoje não foi aquela pressão absurda. Defesas impressionantes do molheiro. Sabe? Bola atrás. Não tinha esse aspecto. Sabe? bola na área, muito pé, mas os caras souberam sofrer. Não o ideal ter de bola de gol o Flamengo, mas não era aquilo limpo assim, sabe? Não tem fluidez assim. Engraçado isso, né? Em momento nenhum tem fluidez. Se falava muito do Abel, né? O Abel no Palmeiras, o Palmeiras era meio engessado e tal. Mas o Palmeiras estava com o placar atrás, o Palmeiras conseguia achar espaço, conseguia massacrar, conseguia ter fluidez. O Flamengo não consegue. A troca de passos do Flamengo continua muito lenta, muito lenta. Mas é melhor, né? Tem muito pé. Então vai criar mesmo assim. Mas cria mais pressionado. Não cria livre, não cria com espaço, não cria com imposição, não cria com superioridade numérica. E o Flamengo pode ser que passe um novo ano sem vencer nada. O que é um problema pra um clube que tem o maior investimento do Brasil. Há algum tempo. Sabe? Então, se eu não me engano, no outro dia saiu uma reportagem que o Flamengo foi líder nos últimos quatro anos, eu acho. Quatro rodadas esse time só. É pouco pro time que gasta o que gasta. O Flamengo teve essa contratação agora no meio do ano, mas aí até entrosar, torceram pra chegar de voando. Alguns jogadores não estavam voando, não estavam jogando, desculpa. Porrequer um tempinho, para a adaptação. O Peró, acho que mereceu. Dentro do que pode entregar, o Peró ficou mais perto do seu topo. Me fez entender? O Flamengo tinha uma rua maior pra percorrer. Até o seu limite. O Peró ficou mais próximo do seu limite, perante o seu elenco. O que podia fazer. Passa o Peró, o Botafogo. O Peró, o Botafogo é amplamente favorito. Lembre-se de ver o jogo. Pode dar 2 a 0 pro Peró, 3 a 0 pro Peró. Problema nenhum. O Peró pode ganhar os dois jogos. Mas vocês vão lembrar do que eu tô falando. Veja a fluidez do jogo do Botafogo contra o Peró. O bem que vai ser. Independente do resultado. Espaço criado. Bola limpa. Sabe? Arremate. Confiança pra jogar, que também faltou o Flamengo hoje em dia. E é isso. Flamengo eliminado, da Liberta 2. Joga por uma bola esmorna agora, Copa do Brasil. Siga informando, opinando que é favorito. Mas, pode sair tranquilamente pro Corinthians. Beleza? Tamo junto. Bem-vindo ao Museu Fipi. Tchau. Tchau. Tchau.